O delegado Alisson Macedo, da DRCI, doutor, daqui a pouco... O aplicativo nasceu hoje, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse aplicativo, o senhor que é mestre em cibersegurança, pode ser que eu esteja aqui errado, mas aqui é o conhecimento empírico aqui do caboclo. É, é uma das possibilidades, né, Renato? Tem que pensar em todas. Bom dia, delegado Alisson, seja bem-vindo aí mais uma vez. Doutor, esse caso da mulher estelionatária está tomando de conta de tudo, grupo de WhatsApp e redes sociais, não se fala em outra coisa. Mais cedo eu conversava com o delegado Humberto Mácula, que o que chama a atenção é o seguinte, eu estava aqui dando uma olhada na rede social da Abençoada, ela tem seis academias, ela tem uma vida de ostentação, de muito luxo, né? E inúmeras denúncias anteriores também, né, de outras vítimas de estelionato. Eu pergunto ao senhor, doutor, né, como foi para chegar exatamente nesse crime que ela estava realizando, tentando vender a casa que não era dela? De onde partiu a denúncia? Ou se ela já estava sendo investigada de denúncias anteriores? Bom dia, né, primeiramente obrigado por receber. Bom, a denúncia partiu da própria vítima, né, que é dona, de fato, proprietária da casa, mas também esse anúncio, né, ele estava na rede social para todos verem, né, o anúncio da venda da casa, né, que configura um tipo de estelionato em que tem uma modalidade lá de dispor, né, de coisa que não é sua. Bom, e além disso, a gente verificou que tem outro inquérito, né, de estelionato, também da DRCI, e também outros processos, sendo que um desses processos criminais também de estelionato. Doutor, o senhor pode confirmar, o senhor pode confirmar, há uma denúncia especulando nas redes sociais de que ela arrendava academias no interior do estado e no calar da noite ela sumia com os aparelhos desses proprietários. Isso tem alguma confirmação pela polícia? Ah, isso eu não sei. Eu sei que a acusação em que pesa, referente a um dos crimes de estelionato, seria um falso comprovante de pagamento, que, se não me engano, tinha feito a compra, aí eu não me recordo se de equipamento de academia, e aí parece que a investigação desses autos lá levam até... que ela teria passado um comprovante falso para essa vítima, a vítima teria entregue as coisas, né, que foram compradas. Delegado, no golpe da venda do imóvel, como era essa logística? Como é que ela fazia para atrair a atenção de possíveis compradores? Era um preço mais baixo? Era apenas uma entrada para um imóvel que a gente sabe que é muito caro, que é de luxo, num local privilegiado? O que que fazia ela atrair esses prováveis compradores? Ah, esse anúncio foi feito por meio da própria rede social, né, e aí vai do alcance da quantidade de seguidores, né, que a pessoa tem mesmo. Mas, tal como tem nessa foto aí, foi chamado também a equipe da Equatorial, e foi identificado lá no local uma suspeita de fraude na leitura da energia elétrica também. Fez um gato, Renan. Miau. Doutor, agora é a pergunta que não quer calar, né, sobre essa situação específica, ela está sendo indiciada, sobre quais acusações, ela já tem algo que possa se tornar um agravante, né, mediante essa situação da tentativa de venda de uma casa que não era dela? Bom, a investigação, ela está sendo feita na linha aí do estelionato, né, desse tipo específico que eu falei, né, em que você dispõe de uma coisa que não é sua, e também agora por esse indício de fraude aí na leitura da energia elétrica também, por isso ela foi encaminhada até a central de flagrantes, por ser autuado em flagrante, delito, e também, além disso, que foi dado cumprimento, né, a sua prisão e a busca e apreensão, para que depois sejam realizados a vinte custódia e todos os trâmites legais, para ela ficar à disposição do Poder Judiciário. Delegado, a gente até conversava sobre isso nos bastidores aqui, é como esses golpistas conseguem enganar as vítimas, no caso, por exemplo, dela, o processo para ela alugar, a princípio, essa casa. É claro que ela mostrou documentação, ela mostrou comprovantes de renda, ela deve ter pago alguma coisa adiantada, ou pago alguns aluguéis, e isso passou batido, né, para a proprietária da casa. Como é que, que conselho é que o senhor dá, delegado, para as pessoas tentarem se proteger de golpes desse tipo, porque, assim, o que a gente percebe é que, aparentemente, era tudo legal, estava tudo ok, né? Ah, bom, quando você for comprar um imóvel, é importante que você verifique, né, no cartório de imóveis, no nome de quem que está aquele imóvel, e, assim, na hora da transferência do imóvel, vai chegar a hora da verdade, né, que você vai ter que, você vai ter que, vai ter que, necessariamente, ir ao cartório, né, para fazer a transferência da propriedade, e lá vai se, vai se, é, vai tirar o véu, né, desse engodo. É isso, doutor. Parabenizar a vocês pelo trabalho, e, novamente, alertar a população que não existe almoço grátis. Eu comentava há pouco que esse crime, ele é muito comum em carros de luxo, onde a pessoa, às vezes, tão ansiosa pela condição de ter um carro desse, acredita, né, em propostas irrecusáveis, a facilidade, né, facilidades, financiamentos próprios, né, mas, na verdade, aquele carro já está financiado para outra pessoa, já tem outros problemas anteriores, e, com toda certeza, né, esse caso da tentativa de venda da casa por parte dela, era mais uma tentativa de levar o sinal que seria pago, porque ela não poderia transferir o imóvel, né, doutor? É, na verdade, a gente verificou que um dos carros era alugado. Um carro dela também é alugado? É, um dos carros lá, a gente verificou que era alugado. Ele chamado carro de assinatura? Sim, perfeito. É, então ela... É tudo fake, né? Meu Deus! Eita, delegado! É um negócio difícil, viu? E aí a embalagem, né, muito bacana, bonita, loira, influencer, com muitos seguidores, carro bacana, casa de luxo, realmente, se a pessoa não for mais a fundo para investigar até que ponto é verdade, acaba caindo, né, numa conversa dessas. E é como a gente citava aqui, esses estalionatários, todos têm uma lábia excepcional que acaba enganando, né, as vítimas, a pessoa acaba caindo mesmo, mas tem que ficar mais esperto, viu, seu Renato? Seguir as dicas aí do delegado Alisson, fazer aquela investigação, saber até que ponto é verdade ou não, se procede ou não procede, para não cair num golpe desse. Eu só caio no golpe querendo, eu. Entendi. Obrigado, doutor Alisson, um grande abraço. Delegado, ótima semana para o senhor, muitíssimo obrigada. Obrigado. Ah, ah, é, doutor, doutor, peraí, eu estava esquecendo aqui, vamos aqui, você é mestre em cibersegurança, há pouco eu perguntava ao delegado Matheus Zanato, né, o Piauí hoje, eu até falava há pouco com a fala do governador, é uma case de sucesso para o Brasil, e isso precisa, obviamente, o que é bom, ser praticado nos outros estados da federação, né. Até antes desse aplicativo, havia uma orientação da polícia, para que quando você tivesse seu telefone roubado ou furtado, você não realizasse o bloqueio do mesmo junto à operadora, porque aí o aparelho ficaria inutilizável, né, o camarada que roubasse aquele aparelho não ia conseguir utilizar ele novamente, mas aí gerava o problema, porque o cara ia desmanchar o aparelho e buscar vender as peças, como em várias das operações interditadas foram encontradas, foram encontrados peças e aparelhos roubados. Agora, com esse novo aplicativo, né, ele gera um bloqueio automático, além do sistema bancário, mas também, né, da forma do bloqueio do telefone, através da operadora de telefone. Qual é a orientação que vocês vão dar agora, enquanto agentes da lei, policiais, estudiosos do caso, com esse aplicativo em vigência? Bom, o aplicativo ainda está bem recente, né, mas acredito que a principal funcionalidade dele seja essa comunicação aos bancos, né, e a operadora de telefone, justamente porque o que acontecia muito é que a pessoa, às vezes, era roubada e aí o criminoso já acessava os aplicativos do banco, porque a pessoa ou não sabia ou tinha esquecido de entrar em contato com o banco para bloquear as transações e aí o criminoso fazia um limpo ali nas contas, fazia empréstimos, usava o limite do cheque especial. Então, acredito que essa funcionalidade aí é bastante válida. Agora, a gente tem que ver aí se é separado ou se é uma ação só, né, esse bloqueio e as descomunicações. A informação dada, doutor, pelo governo federal é que ao acionar o botão você tem o bloqueio total conjunto das ações. É por isso que eu coloco que nesse ponto aí eu não considero uma boa decisão. É, a gente vai ter que avaliar aí, né, durante esse período aí que foi implementado. É isso aí, Renato. Como disse o delegado, está sendo lançado hoje, né, então a gente vai aguardar um pouquinho para ver como é essa funcionalidade do aplicativo na prática mesmo, ver se funciona ou se não funciona e aí depois a gente pode sugerir, reformular, muda alguma coisa, né. Vamos aguardar. Por isso ali, não perca o seu telefone esses dias. A Elie vive perdendo o telefone dela nos lugares. Mas isso também não impede que você faça o procedimento também manual, vamos dizer, né. Você entra em contato com os bancos, pede para bloquear, você entra em contato com a operadora, pede para bloquear o chip também, troque as senhas, né, das redes sociais, de e-mail, Instagram e etc. Você pode fazer também manualmente esse procedimento se está com receio aí de depois não conseguir recuperar o celular. Aí o doutor já está dizendo o que ele faria, né. Obrigado, doutor. Ó, o Renato botando palavras na boca do delegado. Minha nossa senhora. O delegado está dando uma sugestão. Ele como especialista no assunto tem várias opções, né, delegado, para você fazer. Não quer essa? Faça essa. Tente outra. Ó, tentei ajeitar aqui, viu, delegado? Abraço, doutor. Abraço. Obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Olha, Renato, a gente acha que a gente tem que dar um tempinho, né, para ver a funcionalidade desse aplicativo. Como é que ele vai funcionar realmente na prática. E aí, depois disso, depois de um tempo, a gente vê aí, avalia se realmente é bom ou não. E o ladrão vai dar um tempinho, o ladrão? Não, o ladrão, ele fica agindo de imediato. Só nós é que perdemos tempo, né. incentivo. HA HA HA. SOUNDS.